Música Olá, em comemoração ao aniversário do Legislativo da Capital, na sessão desta quarta-feira, a TV Câmara foi homenageada com o troféu de 250 anos do Parlamento. Desde 1997, o veículo de comunicação atua para garantir a transparência da Câmara Municipal de Vereadores enquanto aproxima a população dos parlamentares. A TV busca democratizar o acesso à informação, divulgando aos gaúchos o que é feito dentro do Legislativo e como as leis aprovadas afetam os porto-alegrenses. A distinção foi proposta pelo vereador Idenir Sequin, do MDB. A cobertura completa dessa e de outras notícias você acompanha nos nossos telejornais nas redes sociais da TV Câmara e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Música